Aí rapaziada, vamos acabar com o CBLOL, vamos ficar andando geral atrás de tumultuando, vamos no banheiro, vou entrar dentro do banheiro, vou ficar tirando foto com o rapaziada dentro do banheiro, até eles me botarem na área VIP, filhas da puta, maior acúmulo de gente no banheiro, vou entupir aquela puta, depois a gente vai na área onde não pode andar, onde insegurança fica, tá ligado? Acumula mil cabeças lá, bota uma fila gigante, tá ligado? Eu não tenho segurança, eu nem vou com segurança, tá ligado de idiota que esse maluco jogalol anda, vamos ficar andando lá moleque, alguém leva uma faca só pra ensaiar, uma faca de plástico, aí enfia na minha barriga, eu vou levar um ketchup, aí a gente só pra tumultuar mesmo, até eles me convidarem pra esse evento.